www.clashrealidicas.com Fala galera, vocês mais um vídeo de Clash Royale E dessas vezes só com um pouquinho de Clash of Clans Se alguma das pessoas já pegaram a referência Pois bem, se você observar o adversário do Baby Algumas pessoas já devem ter identificado o nome Tá lá no Megan Party Asia E assim, se você não conhece o Brandon Talvez você não tenha jogado Clash of Clans o suficiente Pra ter sabido esse fato Porque o cara é mito O cara tem uma conta no level 362 Atualmente o cara com o maior número de doações E também o cara que conseguiu chegar no level mais alto E assim, é muita coisa mesmo São tipo 9 milhões de tropas que ele doou E assim galera, vale ressaltar o seguinte Ele tem um canal e provavelmente ele deve estar gravando o vídeo Porque você reparar as tropas dele, né? Um pouquinho estranho Balão, esqueleto, 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 torre de esqueleto Esqueleto, esqueleto, se olha mais esqueleto Pois é, só os espermatozoides de capacete E vamos lá galera Eu vou mostrar pra vocês a estratégia do Baby, né? Porque o Baby tá indo contra o Brandon E vamos ver quem vai levar melhor Porque o Brandon não tá pra... Ele tá indo com tudo, velho E provavelmente ele deve ter ganhado bastante jogos aí Na medida que ele tá usando esse deck Porque, olha, eu vou avisar pra vocês que não foi fácil Não foi fácil pro Baby E se ele ganhou ou perdeu, vocês vão descobrir no fim do vídeo E galera, quero já aproveitar assim Já aproveitando que encontrando uma batalha contra o Brandon Deixa aí um comentário com algum dos feitos históricos que ele fez Porque o cara foi muito mito Conseguiu muitos recordes Então se você conhece mesmo de Clash of Clans Deixa aí embaixo, beleza? Então vamos lá galera Seguinte, vocês viram aí? O Baby já começou sofrendo um pouquinho E a torre dele já perdeu bastante vida Eu falei pra vocês que não ia ser fácil E uma coisa que vale ressaltar é a seguinte Ele tá usando a estratégia de gigante real com três mosqueteiras É bem cara em comparação aí a do Brandon Mas ela é bem eficiente E como você vai tá usando ela? Primeiro, pra você tá soltando as três mosqueteiras Uma dica que eu dou é a seguinte Coloca elas atrás da torre do seu rei Elas vão se separar Vai duas pro lado E uma pro outro O lado que estiver mais forte Provavelmente vai ser o lado que você vai colocar mais força Mais tropas, enfim E aí você vai conseguir atirar dos dois lados E conseguir também um bom resultado Mas vamos lá Aí o Baby já conseguiu tirar uma torre Meteu o gigante real lá já pra metralhar A torrezinha lá do... Do casinha? Do carinha? Como que é o nome daquela torrezinha? Sei lá Aquela torre de arqueira, enfim E mano Você já vê que ele tá conseguindo um ótimo resultado Aqueles gigantes de bomba Eles são bem fortes E assim Eu acho que Provavelmente se tivesse um pouco mais de tempo Esse ataque Eles com certeza causariam muito problema Porque não são realmente tão fáceis de controlar Ainda mais quando você tem muita tropa pra matar E você não tem tanto dano em área Que é o caso do Baby Mano Ele tem uma bruxa E um raio Então o cara não é fácil pra ele Então assim Ele conseguiu se dar bem Duas coroas Vamos ver se o Brandon vai conseguir tirar uma dele Porque o ataque já tá chegando ao fim E tudo pode acontecer Que vocês sabem muito bem, né? Que o Lash Royale é dessas coisas Mas vamos lá, galera Balãozinho ali Acho que não vai dar tempo Mas enfim Olha Parabéns pro Brandon Deve ser ataque Talvez saia lá no canal dele Então de qualquer jeito Vou deixar o link aí na descrição O cara é muito mito Então se você que tá vindo Tá vendo esse replay aqui Deixa lá também Vai lá no canal dele Deixa lá Hashtag Gustovô Alguma coisa assim Ele vai ficar tipo WTF, mano? E aí ele vai ver que Tipo Tinha um youtuber no clã dele E o cara também é muito mito Então gente Vou ficando por aqui Falou gente Eu fui Até o próximo vídeo Fui E aí E aí